Opa! Bruno Picinini por aqui, autor do livro best-seller Férias Sem Fim, que saiu na edição... Esqueci agora o número da edição de Veja. Para o próximo vídeo eu tenho certeza que vou garantir que vou lembrar o número dela, mas que ficou em segundo lugar da categoria geral e primeiro da categoria negócios. Nesse episódio de hoje eu quero ensinar você a como usar afirmações na sua vida. Afirmações do ponto de vista de desenvolvimento pessoal para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Porque eu vejo muita gente falando de afirmações. Eu sempre usei de certa maneira, mas só recentemente eu aprendi a usá-las de uma melhor maneira e achei que valia a pena fazer aqui um guia para você mostrando o que, como e quando usar afirmações e os sete critérios para que você desenvolva afirmações que funcionam de verdade e da maneira certa. Para começar, para você desenvolver afirmações, não adianta você simplesmente falar alguma coisa e ficar todo dia acordado para frente do espelho falando que eu sou bonito, magro, tenho sucesso. Ou só falar sem outros critérios, sem outras metodologias por trás que façam que essa afirmação tenha sentido na sua mente e emocionalmente. Então, quando você for fazer afirmações, primeiro, faça elas, obviamente, de acordo com as coisas principais da sua vida que você quer mudar, de acordo com os objetivos que você colocou na sua vida, seja pessoal, financeiro, esportes, desenvolvimento, saúde, ou o que for. Depois, o que você faz é pegar essas... Você começa assim, vamos dividir em três passos. Primeiro, defina o que você quer na sua vida. Passo lógico e óbvio. Se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer emagrecer, se você quer ter mais saúde, se você quer ter um relacionamento melhor, se você quer viajar, não sei. Cada um tem seus critérios do que você quer fazer da sua vida. Defina bem isso e ponha no papel. Depois, faça uma segunda coluna e escreva o que esse objetivo, ao ser alcançado, representa na minha vida. O que ele representa? O que eu vou conquistar? E tente o máximo possível com que essa representação desse objetivo alcançado seja traduzido para um sentimento emocional que você tem. Não simplesmente algo lógico. Ah, como é bom ganhar 100 mil reais num dia. 100 mil reais, um, zero, 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 é muito lógico. É muito... Não entra na nossa cabeça, no subconsciente, de maneira forte o suficiente para que funcione. A gente fica só naquela área do consciente que a gente não chega nem a acreditar que aquilo é possível. Realmente feche os olhos e se imagine ganhando aquele dinheiro o que isso significaria. o que significa para você, para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, para tudo que você quer fazer na sua vida de objetivo. Comprar casa, comprar AP, comprar carro, viajar. Imagine experienciando tudo aquilo que aquele objetivo daria para você. Aqui eu falei de dinheiro, mas pode ser de emagrecer, pode ser de relacionamentos, pode ser de viajar. Não sei. Até coisas como se você tem problemas com manter a calma ou se você tem problemas com ansiedade. Como significa resolver esse problema? Como você agiria? Imagine bem isso e conecte uma emoção àquele objetivo que você quer. Porque é isso que vai fazer entrar realmente fundo no seu subconsciente e fazer funcionar. Depois, uma terceira coluna, aí sim que vai vir a afirmação. Depois que você definiu o que você quer, o que aquilo representa para você emocionalmente na sua vida, define em terceiro uma pequena afirmação, sei lá, de 5, 10, máximo 15 palavras para não ficar muito longa, que represente aquilo e cause como se fosse um gatilho na sua cabeça, um botão que faz aqueles sentimentos que você definiu aflorar novamente. Então, se é o dinheiro, se é emagrecer, se é o que for, é uma pequena afirmação do tipo, não ponha como eu perdi 20 quilos. Já coloque, depois vai ver nos critérios, como o seu destino final. Por exemplo, eu peso 82 quilos e a minha saúde está ótima. Sei lá, estou fazendo assim bem genérico só para você entender. Quando você fizer isso, use essas afirmações todos os dias para falar isso e imediatamente, uns 5, 10 segundos, assim, voltar àquela memória do que emocionalmente aquilo representa para você. Então, definimos, criamos as afirmações e os melhores horários, antes de eu dizer os melhores horários e os critérios, comece já a agir como se aquilo já fosse realidade. Porque é que nem numa empresa. Se você quer ser gerente, diretor, o que for, você não espera até que você ganhe o cargo de gerência para agir como gerente, comece a agir como gerente antes de chegar lá, porque aí naturalmente as pessoas vão perceber, esse cara está agindo muito mais do que a posição que ele está, ele merece estar em um cargo mais alto. É a mesma coisa aqui com os objetivos. Se você ganha, você quer ganhar X, como a pessoa que ganha X age? Se você não sabe, vai descobrir, ou começa a agir, pensar e fazer as coisas. Óbvio, não vai, não vai, ah, beleza, eu já ganho 100 mil reais por mês, já vou comprar um carro como se eu ganhasse 100 mil. Não, não vai funcionar. Mas agir as coisas, tipo, a vender o negócio, estudar, ofertas, essas coisas que vão levar você lá como se já fosse realidade. Mesma coisa de saúde, desenvolvimento pessoal, relacionamentos e todos os outros objetivos. Haja como se eles já fossem realidade. Porque naturalmente, a nossa cabeça, a nossa mente não sabe a diferença entre o imaginado e o real, você vai ser levado para aquele caminho. Isso é fácil provar, porque as pessoas não acreditam, mas pense como, por exemplo, se você está num lugar escuro e não sabe o que tem lá, você está com medo. Talvez não tenha nada lá, mas o medo é bem real. Ou ao ver um filme, não é nada real, mas o sentimento, seja chorar, seja de medo, seja susto, são bem reais. Então, a nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. Então, use isso a seu favor e imagine a vida perfeita que naturalmente o seu consciente, e o seu subconsciente, principalmente, vai começar a levar você para aquele lado. Até isso, na palestra do... Estava falando com o Pyong Lee, que ele palestrou até no Segredos da Audiência recentemente, ele está falando sobre esse, digamos, como liberar o potencial da mente com esse tipo de coisa. E as melhores horas para fazer essas afirmações e voltar essas memórias é logo quando acordar e logo antes de dormir, porque é quando a sua mente está mais, digamos, receptiva. O consciente não está tão ativo e tão alerta para boquear, como, não, isso não é possível e aceita aquilo como realidade e vai ficando no seu subconsciente e aí, de novo, leva você para o seu caminho. Então, esse é o quê, o quê, o quando, o como. E agora, só sete critérios, acho que são sete que eu anotei aqui do meu lado, sete critérios para você quando você for criar suas afirmações para criar boas afirmações para a sua vida. Primeiro, faça no pessoal. Nada de as pessoas me admiram. Não. Eu faço X, eu conquistei e eu conquistei não. Eu ganho X, eu peso tanto, eu jogo bola, eu calo montanha. Sei lá, qualquer objetivo que você tiver na sua vida, coloque no pessoal. Segundo, de uma maneira positiva, obviamente. Tente não fazer um negativo, porque a nossa mente meio que ignora o não. Então, eu não perco a calma. Provavelmente você vai perder a calma. Então, é melhor falar, eu mantenho a calma, eu sou calma, esse tipo de coisa, porque até eu sou calma, assim, esse não é uma coisa boa. É melhor que você seja uma ação do que algo do que você é, porque o que você é às vezes é difícil, mas eu mantenho a calma, é o que você pode trabalhar a respeito. Terceiro, que seja no presente. Não faça eu. Eu vou ganhar 50 mil. Se você ficar, eu vou ganhar, isso vai estar sempre no futuro como uma cenoura na frente do cavalo e nunca vai chegar. Então, mantenha como eu ganho, já como se fosse presente, já como se fosse realidade. Quarto, que seja uma coisa de ação, algo que você possa fazer. Eu ganho, eu trabalho, eu pulo, sei lá, eu faço todas as coisas que eu preciso, mas que seja uma ação, porque é algo que você pode, digamos, controlar e realmente fazer. O quinto, que seja realista. Não adianta você, se você ganha hoje 10 mil reais por mês, colocar que eu ganho um bilhão por semana. Não vai fazer sentido, seu cérebro vai boquear. Então, tem que ser um objetivo grande e até um número bom de se trabalhar é 10 vezes. É um número ótimo de se trabalhar, porque força você a mudar o seu pensamento. Só dobrar o que você ganha é você cair na noadeira de, ah, se eu fizer um pouquinho mais eu chego lá. Não, coloque 10 vezes para ter que forçar você a sair da sua zona de conforto e buscar alternativas que você talvez não estivesse considerando. Depois, por último, tem que ser precisa. Não é eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar 25, 50 mil, 100 mil reais por mês, por dia, por semana, por hora, por minuto, por segundo. Mas seja preciso. Seja. Saiu um seja no vídeo. Seja. Saiu sem querer, foi mal, peço desculpas, assassinando a língua portuguesa. Seja preciso. Categórico. Cuidado para não fazer do tipo, eu sou o melhor escontor do Brasil. Isso é categórico e depende de outros fatores que você não pode controlar lá fora. É melhor que você foque no seu próprio objetivo, no fato de você se tornar a melhor pessoa que você pode ser e coloque como, eu sou um excelente escultor, eu melhoro cada dia como escultor, porque é algo que você pode controlar e naturalmente você focando em ser o melhor que você pode ser, vai levar até onde você quiser chegar. Então, essas são as dicas de como criar afirmações que funcionam de verdade, que você pode fazer. Se você gostou desse vídeo, você pode dar o joinha e se inscrever no canal que está no botão aqui ou logo abaixo para assinar e receber notificação de todos os próximos vídeos que eu postar. E por último, eu recomendo que você, se você tem interesse por esse assunto, tem interesse sobre produtividade e performance, eu recomendo que você visite universidadedaperformance.com.br Vai ter um link aqui abaixo para você visitar, que lá tem um vídeo que você pode ir lá com mais três dicas de como acertar, digamos, o nosso mindset para ter um melhor desenvolvimento pessoal e, naturalmente, melhores resultados na nossa vida. Seja saúde, financeiro ou o que for. Então, era isso que eu queria passar para você hoje. Vou ficando aqui nesse vídeo e a gente se vê numa próxima sessão. Grande abraço. Até mais.